Fala, família. Tudo certo com vocês? Voltando aqui, depois dessa loucurada toda aí do Telegram, né? Estamos voltando ali pro Telegram, tá bom? E, pessoal, eu vou deixar aqui no link pra vocês o link de uma VPN, tá? A gente tá usando. Então, você que tá com dificuldade de acessar o Telegram, tem muita gente que tem negócios no Telegram, tá? Muita gente do grupo que vive das apostas que são feitas lá no meu grupo VIP, tá? Enfim, tá? É só chamar no contato que vai tá abaixo aqui. E se você precisar da VPN, vai tá também aqui no link da descrição do vídeo, ok? Bom, então era isso. Vamos começar, galera, aqui o vídeo. O vídeo hoje, galera, é assim, ó. É bem bacana o vídeo de hoje. Vamos começar assim, ó. Eu tô aqui, eu acho que um pouquinho só falta pra bater essa meta dessa banca aqui. Você que não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o comentário, não esquece de deixar o jóia pra gente, é muito importante. Tá? Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, tá? Vou mostrar pra vocês aqui que eu tô quase pra bater a meta aqui. Tá bom? E, inclusive, vou mostrar pra vocês aqui o histórico de ganhos e perdas, porque eu preciso bater essa meta aqui, tá? E eu vou mostrar pra vocês que falta a gente bater uma metinha aqui. Falta a gente bater um pequeno valor aqui, na verdade, tá? Eu acho que essa conta aqui deve estar com uns 60, 65 mil de lucro, tá? Que é os 10% das contas que estão cadastradas lá. Então, tem muita gente lá que tá na lista de espera, tá, galera? Pra entrar na consultoria aqui de contas, tá? Você não tem tempo de operar, enfim. A gente cadastra vocês em uma dessas contas aqui, ok? E você recebe os sinais de forma automática lá na tua conta, tá bom? Então, chama aqui nos contatos que estão abaixo, que também pra você saber quais são os requisitos, tá bom? Pra você estar participando. E você que tá na lista de espera, não perca a fé, tá? Que você vai conseguir já tá o teu cadastro aqui, ok? Então, era isso, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês primeiramente como é que eu vou fazer essa análise, onde é que eu vou entrar aqui. Vou fazer uma operação ao vivo aqui com vocês, ok? Prometo que não vou me alongar muito, tá bom? Vou deixar aqui que vocês possam olhar a operação sendo feita na hora, ok? E, bom, eu vou começar aqui mostrando pra vocês os ganhos e perdas das últimas 24 horas, tá bom? Pra ter uma noção de mais ou menos de conta que a gente já fez aqui. Bom, pessoal, bom, pessoal, é isso aqui, tá? Foi feito aqui um total de, no dia 27 até o dia 28 aqui, tá? Foi feito um total de 68 mil. Eu quero fazer 80 mil pra ser os 10%, pelo menos, dessa conta aqui, ok? Então, vamos lá, vamos às operações, galera. Olha só, vamos lá pro... Bom, pessoal, é isso aqui. Então, olha só. Já tá rolando esse jogo aqui na Copa do Mundo, na Eurocopa, como vocês podem ver aqui. Né? Então, a gente vai fazer algumas entradas aqui, tá bom? Eu vou fazer a análise agora pra você ver, tá bom? Já tô abrindo aqui o meu sistema pra fazer uma entrada aqui pra vocês... pra vocês verem, tá bom? Deixa eu analisar aqui qual que... qual a liga que tá no padrão, tá? A gente vai fazer a entrada, galera, em 3,5, em over 3,5 e 0 a 0, ok? Que essa, inclusive, eu envio lá pro grupo de 3,5 com 0 a 0, tá? Que é a nossa grupo de odd alta. Inclusive, tá aqui na descrição desse vídeo, tá? O link pra compra. Então, já percebi que tem um padrão aqui, galera, na Eurocopa, tá? Então, vou fazer esse padrão aqui na Eurocopa. Bom, galera, já foi feita aqui a aposta nesse jogo, tá? Vamos aguardar o que é que vai sair aqui, tá? Foi feita a aposta no 3,5 e no 0 a 0, tá? Então, saiu um dos dois desses resultados. Tá? E o 2,5 já tá saindo aqui. Esse pênalti. Então, acho que vai faltar uns dois lances se ele fizer, né? Tá? Dois lances pra sair o 3,5. Eu já mostro pra vocês agora, tá? Qual foi o resultado. Se não sair, a gente faz uma próxima, não tem problema nenhum. não saiu. Vou fazer a próxima aqui pra vocês. De novo, outro 2 a 1, tá? Não bateu o nosso 3,5, nem o nosso 0 a 0, não tem problema. Tá tudo dentro da nossa gestão. Fazer a próxima aqui. Bom, vamos lá. Esperando aqui o resultado. o resultado. Guardando esse resultado aqui, já mostro pra vocês. vamos lá. Tchau. 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 O Francisco já está com a zero. O Francisco já está com a zero. Está aqui, saiu na Hungria. A banca já subiu, já foi para 829 mil. A gente faturou uns 29 mil aqui. Bem bom. Até passou da meta, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Saiu bastante o 2x1 aqui. E esse jogo aqui saiu exatamente o resultado que a gente estava precisando, tá bom? Aqui, como você pode perceber. Saiu aqui o 2,5, saiu o 3,5, saiu o 5 mais também. Até mais o que a gente precisava. Então, vamos lá ver como é que a gente ficou. Aqui também... Ah, saiu o 2x1. Vamos lá. Bom, galera, aqui... Aqui está o nosso green. Pegamos uma odd de 4,50 no jogo da República Tcheca contra a Hungria. Tá bom? Aqui no horário 11. Tá bom? Apostamos 24.900. E tivemos retorno líquido de 112.05. Tá bom? Então, foi excelente. Excelente mesmo. Aqui o nosso retorno. Tá bom? E, obviamente, o lucro... A gente acabou batendo a nossa meta. Muito. Batemos muito a nossa meta. Então, tá. Isso aqui é só para mostrar para você, galera, que é possível ganhar muito dinheiro com futebol virtual. É possível ganhar muita grana fazendo apostas seguras e dentro da gestão. Lembrando que todas essas apostas aqui estavam dentro da gestão e com a nossa proteção ativa. Tá bom? Você pega... Ah, nossa, mas 7 mil perdido. Mas olha o retorno, galera. Olha o retorno. Tá bom? Então, se você quiser participar desse projeto, chama a gente aqui, tá? Ainda tem vagas, tá bom? Tem vagas para quem tem todos os requisitos ali, tá bom? Tem muita gente na lista de espera, mas chama, tá? Chama que você vai conseguir a tua vaga, tá? Tenha fé. Tamo junto, galera. E até a próxima.